Oi, como vai você? O vlog de hoje, como você viu que o canal voltou, caso você esteja nervoso você pode assistir o vídeo anterior, que é eu explicando porque o canal demorou para voltar, tá? Eu vou cortar o meu cabelo hoje e vou mostrar qual que é o meu processo de cortar o meu cabelo, para você começar a cortar o seu próprio cabelo você precisa de uma tesoura. A tesoura aqui é feita, a tesoura da casa a gente usou para cortar jornal, para fazer o cenário dos notícias do dia, corto meu cabelo também, uso para cozinha, uso para todas as coisas. O mais importante da tesoura, nem ela está afiada, porque você não precisa amolar a tesoura, o importante da tesoura é ela não ter esse jogo assim, ela não pode ficar fazendo assim, porque senão você tem que apertar com a mão assim, quanto mais você aperta com a mão assim, mais difícil é para você cortar o seu cabelo. E por mais que eu tenha feito o transplante de cabelo e deixei de ficar careca, não é como se eu tivesse muito cabelo em cima, mas eu tenho muito cabelo aqui atrás. E eu estou ficando meio com um mullet esquisito, que é aquele cabelo de quem não sai de casa há muitos anos. Quem não sai de casa desde 2019 basicamente, eu sou a pessoa mais 100% livre do vírus possível. Então, é um processo assim, meio, como eu vou dizer, é como se fosse o artista Pollock do cabelo. Ah, uma outra coisa, você vai ter que tirar a camiseta, e essa parte pode ser em câmera lenta. Não precisa mostrar essa parte, aqui eu fico vergonha. Ó, o que eu faço, ó, você pega aqui, ó, puxa, e vai desfiando assim, ó. Só que assim, não adianta você cortar só essa parte de baixo, porque o cabelo ele vem daqui de cima, então você tem que pegar os daqui de cima e começar de cima para baixo. Não vou dizer que não é um processo doloroso, é um processo doloroso. E assim, o meu cabelo é para voltar ao emo, sim. Eu estou 100% afim de fazer isso acontecer novamente. Inclusive, meus próximos passos é usar maquiagem, tá? Porque o meu objetivo é ser o Robert Smith ou o Edward Mãos de Tesoura. Na verdade, seria o Edward Mãos de Tesoura. Mão de Tesoura. Tá aí um filme que seria bem legal se fosse, né? Não teve, eu acho que eu não devia fazer remake desses filmes que já são bons. Porque remake de filme bom ficou ruim. Ai, caralho, de dúvida pra caralho. E como o meu estilo de cabelo é freestyle, tá vendo? Eu vou pentear meu cabelo tudo pra baixo pra ver como ele é. Realmente, realmente eu tô meio esquisito, né, cara? Eu tô parecendo tipo o Anthony Keats versão 1. É isso, gente. A vida, ela é dura pra quem é mole. Que desgraça é isso? Esse é a pior coisa possível. É quando o cabelo fica caindo no seu ombro. Por isso, o motivo de tirar a caniseta. Porque eu ia cortar o cabelo. A mãe me obrigava a cortar o cabelo, porque você economiza uma grana. E cortando o cabelo. Eu não vou cortar o cabelo em casa, na verdade. Você economiza uma grana. Então, ela fazia o famoso cabelo de cuia. Sacou? Que daí todo mundo me zoava. E me batia também. Então, não tenha cabelo de cuia. A não ser que você queira ter. E você seja forte. E daí você pode bater nos outros. Na verdade, não bate nos outros, não. Só tenta não apanhar por causa do seu cabelo. E as pessoas estão perguntando até hoje se o meu implante, o meu transplante de cabelo deu certo. Cara, como é que eu posso dizer que não? Tipo assim, tá aqui o meu cabelo. Você precisa perguntar. Deu certo sim. É exatamente isso que eu queria. Inclusive, se eu vou deixar o cabelo crescer ou não, eu estou deixando crescer. E é por isso que eu estou fazendo aqui essa manutenção que eu podia pagar 50 reais para fazer isso. Que eu sei que você aí vai fazer. Ah, mas o tiozinho, o bigode aqui na esquina da minha casa. O tiozinho na esquina da minha casa cobra 3 conto e ainda me dá um gole de cachaça para o bebê. É, mano, mas aqui onde eu moro não tem isso aqui. Não existe isso. Na verdade, mal tem cabeleireiro aqui. Aí, sabe o que eu vou fazer em vídeo agora? Eu vou falar assim, PC, corta o seu próprio cabelo porque você está louco. Bom, basicamente com o cabelo cortado, olha o quanto de cabelo que sobrou. E ó, uma coisa. Faça o seguinte, não faça como eu. O lance é você pegar um saco de supermercado, abrir ele e colocar assim antes que daí você já pode embrulhar o bagulho. Não liga a torneira depois que você cortar o cabelo, tá? Porque essa é uma vez que entrou o canudo de plástico para as tartarugas, é igual cabelo para o cano, o sifão da pia. Porque a pia, aqui embaixo, ó, mostra aqui embaixo. Tem esse cano ali, esse fão. Isso aqui, o cabelo vem e para aqui. E daí vai cair no arco, aí depois ficou a subir o bagulho e de repente está subindo uma água, uma água escrotácea, tá ligado? Então isso aqui você pode guardar para fazer magia contra os seus inimigos, ou para fazer um boneco de voodoo também, ou para o seu gato comer e engasgar. É, uma outra coisa que eu vou contar sobre a minha casa, que é muito importante, que assim, eu tive dinheiro uma época da minha vida. Aí agora eu sou falido. Então esse está sendo um vlog de como é a vida de um youtuber falido. Então uma coisa que eu tenho são, é uma mistura de coisas avant-garde com decadência avec elegance, entendeu? Que é o seguinte, o registro do meu chuveiro eu espanou, eu não consegui mais. Eu tinha tirado isso aqui já, então para você abrir a água quente do chuveiro, que é a gás, assim, entendeu? Você precisa de uma ferramenta como esta, que é assim, ó. E eu não vou entrar lá nem fudendo, porque eu não tomo água. Me recuso, ó aqui ó, você abre assim, ó, dá os olhos. Aí eu abro até o final, coloco aqui que é para fechar ele depois, para não precisar ficar andando pelado e pingando. E esse aqui é o comercial, essa boca. E agora é a hora de você... Ah, isso aqui é pra caralho. E assim, como eu estou economizando todas as coisas, eu tenho esses três sabonetes, quatro sabonetes aqui. Olha só, aí você ainda pode treinar suas técnicas de escultura, se você tiver mons, micas como a minha. Então eu vou aguardar isso aí, se eu for tomar o banho. Então, o banho tomado. O meu banheiro tem um caos, depois eu vou ter que passar um aspirador de pó, mas só depois que ele estiver seco. Então, cara de artista? Não tem problema, se não tiver, eu sou mesmo. Quando eu estava no chuveiro, eu percebi que tinha três potes de condicionador sem uso. Pra que serve o condicionador, afinal de contas? Nunca entendi pra que serve o condicionador de cabelo. O shampoo serve pra lavar o cabelo. Que é só uma desculpa pra você comprar, pra você não usar o sabonete normal. Eu já lavei cabelo com sabonete normal, funciona. Já lavei o cabelo com sabonete em pedra. Funciona desses de tanque amarelo, tá ligado? Que a parte de baixo começa a ficar meio molenga. Hoje, por exemplo, lavei cabelo com sabonete vaginal. Também não sei por que que estava acontecendo, mas aparentemente as vaginas do meu cabelo vão ficar ótimas. Também tem dois potes de shampoo e de condicionador de uma mulher que eu me interessava muito. E ela ficou aqui por três dias. Só que basicamente ela usou a minha casa como um albergue e estava na casa de outro cara. Então, parabéns aí, PC. Isso no corno trouxa pra desde sempre, né? Então, outra pessoa, outra mulher que eu me apaixonei foi, acho que foi no começo desse ano. E em algum momento ela falou que ela era casada, tá ligado? E em algum momento eu pensei comigo mesmo, eu falei assim, PC, não entra nessa. Eu acho que foi a primeira atitude de maturidade que eu tive na minha vida. Eu falei assim, caralho, hein, mano? Você tá muito adulto mesmo. Daí agora eu só tô hipotecando o meu apartamento basicamente pra pagar as minhas dívidas. E eu percebi que simplesmente não ter tentado ficar com a mulher casada não era nada perto da adulteza que ia fazer isso agora. Porém, entretanto, eu ainda não sei pra que que serve o condicionador de cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí